E aí galera, beleza? Aqui o Doris e trazendo mais um vídeo pra vocês E neste vídeo irei trazer uma dica muito bacana que poucas pessoas sabem De como acessar a área de transferência do seu celular Lá fica todo o seu conteúdo que foi copiado Então pra isso nós vamos utilizar o aplicativo Gbird da Google A maioria dos celulares já vem instalado esse aplicativo por padrão, né galera? Mas caso o seu celular não tenha, irei ensinar tudo neste vídeo Então, vamos lá para o vídeo Beleza galera, estamos aqui no celular, então vamos lá Primeiramente vamos baixar o aplicativo, caso você não tenha, né? Vamos aqui na Play Store Vamos aqui em Pesquisar E vamos escrever Gbird Vamos aqui no primeiro aplicativo, né? Gbird, o teclado do Google Ok? Aí você instala aí tudo certinho, né? Feito isso, vamos abrir o teclado aqui do celular Deixa eu abrir o Google aqui só para mostrar para vocês Espera aí, beleza, estou aqui Vamos aqui abrir o teclado, né? Esse aqui é o teclado Gbird, né? É do Google E beleza, para nós acessar a área de transferência é bem simples, tá? Primeiramente vamos copiar alguma coisa aqui Vou copiar esse nome aqui, ó Game Vício Vamos selecionar ele E vamos copiar Beleza? Copiei Vamos escrever outra coisa aqui E vamos copiar também Copiei Show de bola Beleza? Eu vou abrir o teclado novamente E olha só, galera Já mostrou a última palavra que eu copiei, né? Se caso você queira colar, né? É só apertar aí em cima Legal, né? Deixa eu voltar lá Vou mostrar para vocês a área de transferência, né? Vamos clicar aqui, ó Nessa setinha aqui Apertei Beleza? Vamos aqui nos três pontinhos E aqui está a área de transferência, galera Vamos apertar aqui E olha só Vocês tem que estar com essa opção aqui ativada Ó, copiar mais itens para colar mais rapidamente Ó, a área de transferência do Gbird Permite que você copie textos e imagens Mantendo-os por uma hora E cole rapidamente vários itens de uma vez só Olha só que legal, galera Vamos apertar aqui em ativar Ativei Então Tudo que eu copiar vai vir tudo para cá, galera Muito bacana, né? Então Eu vou copiar O Game Vício aqui Só para mostrar para vocês Vamos aqui copiar Vamos lá ver E olha só Apareceu o Game Vício aqui E o Doris também Ah, mas o Doris Tem como eu apagar aqui? Tem Basta você clicar aqui, ó No lápis Selecionar O que você deseja apagar E apertar aqui na lixeira, tá? E você pode fixar também Beleza? Eu vou apagar Só para mostrar para vocês Apaguei Bem simples, né? E caso você queira Colocar a área de transferência Aqui em cima No atalho Vamos aqui nos três pontinhos novamente Vamos segurar com o dedão em cima Na área de transferência E vamos arrastar aqui para cima E olha só Ficou bem mais simples, né? Basta você copiar alguma coisa aqui, ó Vamos escrever Like Vamos copiar Vamos aqui na área de transferência E olha só Só apertar no atalho Bem simples, né galera? Então Era essa a dica Que eu queria trazer para vocês Legal, né galera? Meu, isso vai ajudar demais Conta com o seu gostei Inscreva-se no canal Ative o sininho Qualquer dúvida Comenta aí É isso aí Valeu!